...idade, cara. A Apple, esse é o meu ponto de vista, tá ligado? A Apple, ela se baseia na sua burrice, manja? Ela não se baseia na sua inteligência, ela se baseia que o mundo e o planeta é cheio de gente burra, tá ligado? Então você fala assim, ah cara, eu vou ter um computador. Não, velho, você é burro demais pra ter um computador. É melhor você ter um Apple. Ah, por quê? Porque, cara, você é burro demais pra trocar uma placa de vídeo, uma memória. Você não precisa saber o que tem dentro dele, porque você é burro demais. É melhor você não mexer, senão você vai estragar, tá ligado? Ah, mas então eu vou ter um notebook. Cara, você é burro demais pra ter um notebook. É melhor ter um Apple. Ah, mas ué, mas e se eu quiser trocar o HD? Não, cara, você é burro demais pra trocar um HD. Você vai estragar, é melhor você ter um Apple. Ah, então eu vou ter um celular, tá ligado? Pô, um celular que eu posso plugar um cabo e passar minhas fotos, um celular que eu posso acessar... Não, você é burro demais pra ter um celular. É melhor você ter um Apple, né? E aí quando você vê, você tá lá falando, porra, você não é bom demais. Você é burro demais, tá ligado? Então, você que tem um celular da Apple, você que tem um notebook da Apple, você que tem um Macintosh. Cara, você foi, ao longo de vários anos, ensinado que você é burro demais pra fazer qualquer coisa. E é melhor deixar que alguém faça pra você, entendeu? Eu, por exemplo, eu sou tão burro que eu não consigo pegar um vídeo dessa porra desse celular e passar pro meu computador. E por incrível que pareça, eu sou um cara que se bobear eu consigo montar esse meu computador. Mas, velho, é lastimável, velho. É lastimável. E isso daí me deixa irritado, cara. Porque não é que... não é... não é... não é que eu tenho um problema com burrice. Até porque eu sou o chefe, o líder da burrice, né? Mas... é muito duro, velho. É muito duro. É melhor parar por aqui, né? É melhor por aqui. Não, não é nem fiscal de burrice, cara. Não é nem fiscal de burrice. Mas reflete, tá ligado, velho? Reflete, reflete. Ah, e sabe o que... sabe o que é o mais louco de tudo isso? É que os caras vão falar assim... Porra, o iFoda-se é muito bom. E é muito seguro. Porque você não pega vírus. E eu juro pra você, cara. Eu uso celular normal. No celular Android. Há mais de 10, 15 anos. Eu nunca peguei um vírus. Eu nem conheço gente que pegou vírus no celular Android, tá ligado? Conversa com alguém que tem celular Android. Eu nem sei se existe vírus pra celular Android. Né? A não ser que você use... A não ser que você vá num lugares que eu nem sei onde é que é, tá ligado? Então, os caras ainda te vendem uma ilusão de que, porra, é muito bom. Porque tu não vai pegar vírus. Porra, cara, a não ser que você seja aquela tia que clica, você recebeu... Tem um parente seu com o mesmo sobrenome e você recebeu uma herança de 50 zilhões de dólares. Por favor, clique aqui. A não ser que você seja essa pessoa, tu não vai pegar vírus com Android, cara. Fica tranquilo, né? Então, velho... É lastimável. É lastimável, velho. Cara, eu tô incrédulo. Como é que você pega um celular, liga ele num computador com um fucking cabo e não consegue passar um arquivo, cara? Você não consegue passar um arquivo. Tipo, o arquivo não é... Tipo, você sente que o arquivo nem é seu, tá ligado? Eu tô aqui há dois dias tentando passar um vídeo do celular pro computador, velho. Ah, mas instala isso. Ah, mas instala aquilo. Ah, mas faz aquilo outro. Nossa, mas quem também que tem um arquivo de 1 GB e precisa passar do celular pro computador? Eu não sei, velho. Eu não sei, velho.